Quem tá com fome? Eu! Bora lá buscar uma marmita pra essa molecada Olá amigos do canal Multicesar Como é que vocês estão? Tudo bem? O voo hoje será mais um teste extremo de resistência Com o X8 SE 2022 V2 Nós estamos ainda sentindo ao restaurante Cavalo Branco Dos nossos amigos ali no bairro dos Pires Da Gilda, do Jaci, são amigos maravilhosos O restaurante com uma comida maravilhosa A gente tem ali o sitinho ali perto, o rancho ali perto E sempre a gente tá almoçando ali com eles Quando tamo na correria A gente vai lá buscar aquele marmitex maravilhoso Aquela quentinha, né? Eu não sei como é que se chama aí na sua região E nós já estamos chegando aí Dá uns 800 metros, mais ou menos, do meu rancho No restaurante Esse lugar maravilhoso aqui, ó E nós já vamos aqui se preparar para pousar Eu já avisei ela Falei Gilda, eu vou descer com o drone lá no seu restaurante E você prende embaixo lá pra mim uma marmita Que eu vou buscar essa marmita de drone Olha aí pessoal Agora não dá pra perceber Mas tá um vento forte Não sei se vocês percebem aí nas árvores, ó Dei uma giradinha aqui pra vocês verem nas árvores ali o vento E na hora do retorno Esse vento vai pegar a gente de frente Vai tá mais forte ainda A gente já está preparando para pousar Eu já estou procurando aqui a melhor posição Tem algumas árvores em volta Eu dou um giro pra ver se tá tudo ok E a gente já tá se preparando aí pra pousar E nós já vamos aqui escolher a melhor posição Já estamos aqui posicionando o X8 Então esse drone aí Que a gente acabou de fazer ali Um voo na chuva intensa aí na cidade de registro Um teste feito na água Mas um teste de fogo, né pessoal Eu quero desejar mandar um abraço aí Pra todo o clube dos droneiros Para o Sávio Drones Pra toda a galera aí Também JNA A todos vocês aí Deixa eu ver de perto Eu vou dar uma joia pra pai Daqui lá dele vai Deve embora Marlita Que legal Olha que o bicho levou mesmo cara Que legal Esse dia do seda foi genial Vamos ver se tá mexendo na Marlita, né? Se não tem as manhas não entra não Se é a instrução de um profissional Doce, doce como mel Aí pessoal Nós já estamos agora Subindo o drone Já estamos aí Sentindo ao nosso rancho A gente calculou aí 700, 800 metros Do nosso rancho Ali no restaurante Cavalo Branco Já vou deixar o contato aqui deles Esse pessoal maravilhoso Pense num lugar Tranquilo De paz Uma comida maravilhosa O atendimento da Gilce Do Jaci ali Meu Deus A gente fica Se sente em casa Muito legal Vamos lá então pessoal Já deixamos aí o telefone O contato deles Venham aqui Conhecer E aos droneiros aí Que vierem almoçar No Cavalo Branco O sítio do Multicesar Tá ali do lado Pra gente fazer uns belos voos aí Nessa mata atlântica Maravilhosa Pessoal Se vocês perceberem aí De repente Dá até algumas travadinhas É o peso É o peso aí Da Da marmita E o vento Como tava muito forte A marmita balançou muito Ela agitou muito E o drone Ele é bem forte Também Arrasta Um tratorzão Então ela balançou bastante Ficou freando o drone Algumas vezes Observem nas árvores O vento Agora você imagina Na altura Que o drone estava Aí já bem mais alto O vento é mais forte E nós já estamos aí Direcionados Ao nosso rancho Pessoal Já estamos ali O drone tá sofrendo Aí o X-Oi Tão sofrendo Pra subir aí Com o nosso almoço Né E a galera Tá ali esperando A molecadinha ali Esperando A família Vamos lá Já estamos quase chegando Vamos lá pessoal Vocês vão ter agora Imagens aí Já captadas Da chegada dele Com o celular Já fica assim Com a imagem diferenciada Né Ele chegando aí Com a encomenda Vamos lá pessoal Vamos lá Bora lá Tá chegando Olha ele aí Olha ele aí Ok Eu estou lá E já siamo E já kanssa E já siamo E já siamo E já estamos aqui E já está Todo mundo acontece Tá E já kimse Tá esperando Tá bom aí, uma moça, mulher? Hum, maravilha! Se não é o drone, hein? É, não ia sair comida hoje. É, não ia sair comida hoje.